Um motorista morreu carbonizado após um grave acidente envolvendo um carro e uma carreta na BR-116. A colisão aconteceu por volta das 5h30 da manhã de hoje, domingo 4 de setembro, no trevo para a cidade de Inhapim, em Minas Gerais. A colisão envolveu um Fiat Uno com placas de manhuassu e uma carreta com placas de Ibiúna, São Paulo. Após a violenta batida, o carro pegou fogo. O motorista ficou preso às ferragens do veículo. Equipes de resgate voluntário de Ibaporanga foram acionados, mas, ao chegar ao local do acidente, o veículo já estava completamente tomado pelas chamas. O motorista morreu no local. Ele teve o corpo totalmente carbonizado. O condutor da carreta não teve ferimentos. O caminhoneiro relatou que o Uno invadiu a pista contrária, provocando o acidente. Guarnições do corpo de bombeiros foram acionadas e extinguiram as chamas do veículo. A Polícia Rodoviária Federal também atendeu a ocorrência e as causas do acidente serão apuradas pela polícia. Devido ao corpo do motorista estar completamente carbonizado, não foi possível a identificação do motorista. E aí E aí Transcrição e Legendas Pedro Negri Legendas Pedro Negri